Shabbat Shalom, meus queridos, amados, irmãos e irmãs, hoje a porção é da Parashah Ahare Mot. Interessantíssimo, tá? Nós vamos falar coisas muito importantes aqui sobre santidade, vamos falar sobre reverência, vamos falar sobre Yom Kippur, vamos falar quem é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vamos falar sobre algumas proibições que a Torá traz em relação à nudez, relações sexuais, então é bem interessante, se eu fosse você, pegava a tua aguinha aí e já prestava atenção no estudo de hoje, mas hoje estamos nós quatro, Baruch Hashem, por isso, inclusive temos um aniversariante, né? Roch Wallace está de aniversário, já desejamos o parabéns para ele offline, mas se você quiser deixar os parabéns para ele também, ele está completando 41 anos, né? Para a honra e glória aí do Eterno. Vamos colocar os quatro aí em tela cheia para desejar aquele Shabbat Shalom, né? Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom, irmão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Perdão, parabéns, Roch Wallace, eu vivo aqui com todo mundo. Ah, deixa eu falar uma coisa que o Roch Wallace, na verdade, ele está duplamente de parabéns, porque ele também fez a imersão dele em nome de Yeshua, né? Agora está imergido em nome de Yeshua, então ele também morreu e nasceu de novo, né? Fez a sua imersão aí, né? Eu e a esposa, eu e a esposa. Eu e a esposa, a meta benção, né? Beleza. A gente sabe que era um grande desejo do coração dele, agora está pronto aí, preparado, está tudo certinho agora, né? Abençoado, né? Sim. Bom, amados, então vamos para a Parachá, né? Vamos conversar sobre esse tema. Oi? Amém, que a Eterna abençoe. Vamos falar sobre esse tema de Harremoto, porque nós sabemos que houve aquele incidente dos dois filhos de Arão, né? Que foram fulminados, né? Queimados por dentro, né? Entrou um fogo consumidor, que eles, na verdade, eles acenderam um fogo estranho, né? No meu entendimento, na verdade, havia um fogo que havia descido do céu, então não precisava subir um fogo da terra em direção ao céu. Isso, eu entendo, é que desagradou o Eterno, né? Ali deveria ser um fogo único, e não ser aceso um segundo fogo, né? Mas existem várias interpretações, a gente respeita todas elas. Logo em seguida, que é onde começa a Parachá, a Harremoto, o que que acontece? O Eterno chama Moshe e fala o seguinte, olha, eu não quero, tá, que venha toda hora a santidade, tá? Onde é que tá isso? Vai crá Levítico 16, tá? Dentro da divisória, que parte é essa? É a parte do Santíssimo, tá? Tem o santo e tem o Santíssimo, né? Kadosh Ha Kadoshim, o santo dos santos, mais conhecido como assim, né? A gente até canta muitas deslovores, no santo dos santos, a fumaça me encobre, só teus olhos me veem. Então, era um lugar muito especial, né? Por quê? Porque ali tinha uma nuvem que cobria ali, que cobria aquele lugar. Cara, havia ali, era uma presença real, realmente, do Eterno, né? E como é que se fazia ali? Então, Moshe deu as instruções pra Arão, que ele apresentaria um novilho por si. Já falei do novilho aqui. Por que que Arão apresentava um novilho? Porque ele adorou aquele bezerro de ouro lá, ele permitiu que aquilo foi feito. Então, pra ele era um novilho, tá? E vinha dois cabritos, tá? Dois cabritos, um era morto pelo sumo sacerdote, e o outro levado no deserto para Azazera, né? Azazera. Aí tem toda uma discussão também a respeito desse nome. Não vou entrar nessa seara, porque não acho necessário. Mas era assim que era feito. E do que, o que que nasce disso? Tá? Porque a gente tem que entender por que, pra que, o que que se aplica no dia de hoje, meu amado. A Torá, sim, a Torá é algo vivo. Então, a gente tem que sempre estar perguntando, tá? Mas o que que isso tem a ver no dia de hoje? Bom, primeiro, esse sumo sacerdote, que era aí representado por Arão, hoje é representado por quem? Por Yeshua, né? E o que que o sumo sacerdote da época fazia? Uma vez por ano, agora já tá marcadinho aqui, que é um pouquinho mais na frente. O que que ele fazia? Olha, ele entrava nesse lugar para fazer a expiação de todo, todo Israel, tá? Para fazer, pedir o perdão do pecado de todo Israel. É um dia que nós conhecemos popularmente como Yom Kippur, mas o nome correto é Yom Ha-Kippurim. Esse é o nome correto, tá? Então, diz aqui, ó. Ó, e esse é isso, né? Esse procedimento de Arão sacrificar, sacrificar os dois cabritos, um para o Eterno e outro para Azazel, né? Aliás, desculpe, o que ia para Azazel era encaminhado ao deserto, né? Normalmente ele era jogado, ele acabava sendo precipitado, né? Tem um monte lá e ele era jogado dali para baixo, tá? Mas ele era levado para o deserto. E aí nasce o que nós conhecemos como Yom Ha-Kippurim, que está aqui, ó. E isso será por vós, por estatuto perpétuo, mas numa festa do Eterno, né? Estatuto perpétuo não muda, ok? No sétimo mês, no dia dez do mês, afligireis as vossas almas. Por isso que a gente faz o nosso jejum aí de Yom Ha-Kippur, tá? É vinte e quatro horas sem comer nem beber nada para os que podem. Claro que mulheres que estão amamentando, né? Pessoas que têm problemas aí de saúde, que não podem fazer jejum como diabéticos, aí estão liberadas. Mas os que podem, fazem, né? Afligem as suas almas, né? E não vos farei obra alguma. Então é vinte e quatro horas sem trabalhar, né? Inclusive até os judeus não operam na bolsa nesse dia. Estava até lendo algo muito interessante sobre isso. Aí diz aqui, nem o natural, nem o prosélito. Ou seja, nem o que é israelita e nem o que veio morar dentro das portas de Israel, né? Que habitar entre vós. Porque neste dia se fará expiação por vós para purificar-vos. De todos os vossos pecados diante do Eterno sereis purificados. Shabbat de repouso, ou seja, dia de descanso será para vós. E vós afligireis as vossas almas. Estatuto perpétuo. Tá. Então, Ado, é o dia do quê? Da expiação. E a gente vai fazer isso esse ano. Até a gente sempre faz. Coloca vídeo no caturro. Prepara e fala. E todo mundo sempre tem aquelas dúvidas, né? Alguns irmãos estão chegando agora. Aí no seu caminho da texu vai perguntar. Irmão Fernando, mas eu preciso trabalhar. Eu posso fazer Yom Kippur? Não, não pode. É o que eu digo até para todo mundo. Se você quer fazer Yom Kippur, já vê a data que cai no calendário. E já pede uma folga para o patrão. Ou então tenta tirar férias nesse período. O que é uma data muito especial, né? Veja, amado, antes de nós passarmos para os comentários, o que eu quero dizer para vocês? Isso era feito por Arão. Depois, seus filhos e a descendência de todo sacerdócio. Até que isso aqui foi feito por Yeshua também. Quando ele faz o quê? Só que não através de sangue de animais, né? Mas através do seu próprio sangue. Baruch Hashem por isso, né? Louvamos ao Eterno por isso. Veja, amado, ele derrama o sangue dele aonde? No madeiro, né? Depois, se você quiser, você pode procurar um vídeo que tem no YouTube daquele arqueólogo adventista, Ron White, se não me engano. Que ele fala que ele encontrou a Arca da Aliança e a Arca da Aliança estava exatamente embaixo do Gogol, tá? E ali, quando houve aquele grande terremoto, rasgou o véu do templo, conforme a gente conhece, o sangue de Yeshua que estava no madeiro, ou aleluia, entra pela fenda da rocha e pinga em cima da tampa do propiciatório, né? Para exatamente cumprir a escritura. Porque o sumo sacerdote tinha que aspergir o sangue dos animais em cima da tampa da arca para que houvesse o perdão dos pecados. Mas Yeshua fez isso de uma vez por toda, tornando-se o quê, meus amados? Tornando-se o quê? O nosso sumo sacerdote, tá? Então, eu vou abrir agora para os comentários, porque depois eu quero falar dessa segunda parte de Yom Kippur, que é bom nós esclarecermos, que muitos, né, vêm do sistema religioso e dizem, é, mas se eu fizer o Yom Kippur, eu não estou negando a minha fé em Yeshua? Você já vai ser esclarecido a respeito dessa dúvida. Mas primeiro vou deixar os nossos convidados aqui comentarem a respeito, tá bom? Ou é pela ordem aí, né? Amém, irmão Walter? Amém, glória a Deus. Eu estava aqui e até anotei isso para não esquecer, né? Porque tudo que lemos e buscamos aqui é aplicar nas nossas vidas. Então, nesse momento, a gente para para observar e tem uma fala aqui na palavra que sempre diz diante do eterno, tudo que é feito diante do eterno, né? Isso. E aí, a gente precisa ter e entender que o eterno, ele está sempre atento com o seu olhar sobre as nossas atitudes, sobre tudo que fizemos. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo algo ou buscando fazer algo, lembre-se, leve a presença do eterno. Não pense que você vai fazer aquilo ali e que aquilo ali vai ficar oculto. Primeiro, precisamos agradar a Deus e saber que Ele se agrada com os nossos feitos. para que daí possamos tomar uma atitude sem ser mortos, né? Podemos dizer, sem perder a presença do eterno. Então, todo o cuidado que temos que ter em casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, vigiar sempre os pensamentos, né? As nossas atitudes, aquilo que a boca fala não retorna, né? Não volta atrás. Então, tudo isso, a gente precisa ter esse entendimento que, diante do eterno, eles estiveram lá e o eterno não se agradou e teve morte. Então, isso temos que ter como lição nesse momento. Amém? Amém. Aproveitando aí. Continuando a palavra do irmão Walter, né? A gente precisa cuidar para fazer tudo de maneira boa, né? Tudo de maneira correta. Mas também, o eterno, ele sempre vai ver a nossa dedicação também, né? Aproveitando que a gente falou do Yom Kippur, o irmão Fernando falou sobre o Yom Kippur. Muita gente tem dúvida, né? Acabamos de passar pela peça também, né? E a gente vê que muitos irmãos, no início, né? Eu também, quando eu estava começando, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu aprendi com o pessoal aqui, aprendi com o Fernando, que a nossa dedicação, né? Por mais que a nossa dedicação conta muito para o eterno, né? A sua intenção. Então, por mais que você faça as coisas de uma maneira simples, mas você vai fazer... Se você está fazendo o melhor que você pode naquele momento, aquilo ali, para ele, conta muito, né? E a gente vê a peça, por exemplo, estava falando aqui com os irmãos antes de começar, né? Sobre algumas pessoas que, sabe? Fizeram a peça com uma dedicação, de uma maneira tão linda, tão bonita, sabe? Uma intenção tão sincera, de coração. E por mais simples que fosse, era algo, sabe? Muito bonito, lindo demais. Mas Yom Kippur também, quem já guardou Yom Kippur, sabe como esse dia toca o teu coração. Quando você começa... Você pede... Você não só pede perdão, né? A gente vai contra a nossa própria natureza. Qual que é a natureza do homem? Quando comete um erro, né? Quando falha. Qual que é a nossa natureza? Nosso instinto básico é tentar esconder a culpa. É não admitir a culpa, né? É passar a jogar a culpa para outro, esconder debaixo do tapete, né? Só que o Yom Kippur, ele te leva a refletir, e não só pedir perdão, mas também, né? Claro, admitir o teu erro, admitir a tua culpa. Então, naquele dia, você coloca diante do Eterno. Nesse dia, até o sacerdote, o mais alto ali, o mais alto na hierarquia, também pedia perdão. Pedia perdão por si, pela sua família, e depois por toda a nação, né? Então, a nossa intenção, a nossa sinceridade de coração, ela é importante, né? O nosso esforço conta muito em tudo aquilo que nós estivemos fazendo. Amém, irmão Wallace? Amém. Quero agradecer, primeiramente, a todos que estão me parabenizando aqui, no chat, e dizer também, dar um acréscimo aqui. Tem poucas coisas, né? Porque, realmente, o Fernando já quase falou tudo. Mas, me choca ainda algumas pessoas pensar que estão caindo da fé por causa que vão guardar as festas bíblicas, né? Eu vejo muito isso nos vídeos de alguns teólogos, né? Não estudam. E teólogo que não estuda não é teólogo. Você tem que continuar o estudo, né? Então, tem que pegar a Bíblia toda, porque vai pra lá, e fazem campanhas, e recebem vitórias, como eu e minha esposa aqui, guardamos peça. Então, guardamos peça, recebemos vitórias, fizemos a TV lá, fizemos imersão de outras pessoas lá, a mentalidade da carral onde eu estou é muito aberta pra palavra, ou seja, nós somos talmidim, então não tem isso de só pastor, só roche, batizar, né? Não tem isso de só fazer isso, e sim, por exemplo, se o roche determinar que vem um talmidim, já, com a TV lá, ele pode fazer a imersão. Então, por que não? se o roche determinou, se é o líder da carral, olha, eu queria que você vim ajudar-se aqui na TV lá, por que não? E aqui, eu vejo, se você pegar a referência do sumo sacerdote sacrificando aqui, que eu deixei anotadinho, Hebreus 8 vai bater, Hebreus 8 vai bater, que Yeshua é o nosso sumo sacerdote, então vai bater bem direitinho, o que que eu vejo é que a expiação daqui, dessa paraxá, aponta pra a expiação de Yeshua, uma maior, uma superior, né? Mas, é, tinha-se a necessidade de fazer expiação, tinha necessidade de pedir perdão, e no Yom Kippur, a gente se humilha diante do Eterno, nós rejeitamos aquele momento da carne, tá satisfeita como em outras festas, né? Mas, nos concentramos na vontade do Eterno, então como é que tá se desviando, né? Não é não, Fernando, como é que a pessoa tá se desviando se tá fazendo a vontade do Eterno? Aí, realmente, não faz sentido. É verdade, eu costumo dizer o seguinte, até agora, pra complementar a questão de Yom Kippur, as pessoas quando me perguntam, ah, mas pra que Yom Kippur? Eu pergunto, você faz peça, Páscoa? Faço, pois é, cada vez que você celebra a Páscoa, você tá colocando Yeshua no madeiro de novo? Não, quer dizer, muito pelo contrário, você tá celebrando aquilo, né? Você tá celebrando o sacrifício dele, que ele fez por nós, né? Outro argumento que eu acho, então, que é mais infalível, eu digo o seguinte, olha, você entende que não precisa fazer Yom Kippur? Ah, entendo que não, mas eu pergunto pra você, depois do sacrifício de Yeshua, o ser humano continuou pecando? Sim, então, continua havendo necessidade de arrependimento, meus amados, entendeu? Sim. ser humano continuou pecando, então tem que haver arrependimento, e o Eterno estabeleceu um dia pra isso, tá? É o dia que os olhos dele estão sobre a face da terra, tá? Ele tá esperando que toda a alma se aflija e que venha pedir o perdão, só que a diferença é o seguinte, agora não existe esse animal aqui, né? Não existe mais o sangue de animais, não, porque houve o sangue da nova e eterna aliança, tá? Por isso que é Brita e Radachá, né? Não é o Novo Testamento, é Brita e Radachá, o sangue da nova e eterna aliança. Então, o que que acontece? O que que a gente faz em Yom Kippur? A gente se arrepende e no final, ali naquele último minuto, quando a gente diz eterno, pelo sangue de Yeshua, me perdoa, entendeu? Eis o cordeiro aqui, a gente fala aquilo que o Hanan disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente se arrepende de todo o coração, diz, ó, eu estou completando o meu Yom Kippur, me honra Kippurim eterno. Estou te pedindo, me perdoa de todo o coração, perdoa, perdoa a minha vida, perdoa a vida dos meus, perdoa a vida da, da, da minha cidade, da minha rua, do meu bairro, do meu país, de todo mundo, né? A gente pede perdão por todos, né, é um dia muito especial. Então, amado, que eu tenho, né, nesse momento que eu tenho que dizer pra vocês, se você tá chegando no Catuva agora, você vai receber as instruções, agora em seguida a gente tem Shavot, que é uma festa, estamos na contagem do Homer, né, a gente vai ter Shavot, mas logo em seguida a gente começa, né, preparar para Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah e Yom Kippur vai ali, coladinho, né, vai um lado do outro, assim como Matzah, né, e Pessah também, são celebrados ali um na continuidade do outro, tá? Então eu vou, eu vou abrir pra vocês comentar essa parte, e depois eu vou fazer só mais uma parte a respeito das proibições, né, de não comer o sangue, a questão da nudez, né, a questão das relações sexuais ilícitas, vou deixar com vocês, aí depois a última parte eu já encerro a parte da Torá, tá bom? Amém e mais volta? Amém, 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 amém. Eu digo que tudo que possamos aprender e colocar em prática só tem a agradar o eterno. então, é, entendemos que nada daquilo, né, ou melhor, tudo aquilo que vem desde Moshe, tudo aquilo a qual a Torá nos traz na lembrança, na memória, a qual a gente medita de dia e de noite, né, é, com a vinda do Mashiach sua, nada mudou, nada mudou. Tirou-se um peso e o desentendimento daquilo que a religião colocou, sim, né, ficou leve pro entendimento, ele trouxe e trouxe de forma ampla a buscar a todos, mas não se trocou ou não se mudou nada. Então, as festas, né, a ordenância de Hashem, a, tudo isso está ainda valendo. Então, não tem como você ficar dentro do macarral, né, com a Bíblia aberta, né, deixando que alguém leia por você e interprete por você. Né, então, seja um, seja um, um, um discípulo onde você vá buscar, né, esse entendimento pra ser um multiplicador da palavra. Né, porque a nossa missão como homens, né, como pessoas que entendem, praticam a Torá, é fazer o índio daquilo que já vem sido feito desde quando o povo saiu do Egito. Vamos buscar as vidas, vamos tirar do escravidão, vamos levá-las à salvação, vamos mostrar pra elas que precisa ir alcançar a terra prometida, né, é preciso. O tempo está aí, está se encurtando a cada dia. se você cria esse entendimento, você quando vai na sua carral, em vez de você esperar que alguém leia por você, interprete por você, né, não é que você não vai ali escutar, você pode até escutar, obviamente, mas busque ampliar ainda mais esse entendimento, né, então, isso é muito forte e é, e é muito edificante pra nós. Amém? Amém. Eu acho interessante, né, que a gente vê muito essa dúvida, né, nas pessoas, quando você fala sobre as festas, quando você fala sobre guardar os monumentos, né, a maioria, eu não vou dizer a maioria das pessoas, né, mas muita gente conhece, muita gente, assim, o que eles conhecem de Antigo Testamento são os 10 mandamentos e nunca lembra do Shabat, né, lembra só do restante. Eu vejo assim, é uma falta, né, nunca lembra do Shabat, conta 10, mas lembra só de 9, né, a gente vê, assim, eu pelo menos eu vejo uma falta de interesse grande nas pessoas de estudar realmente a escritura, né, de não ficar só naquelas passagens que são, vamos dizer assim, já são jargões, né, já do meio religioso, do meio cristão, que as pessoas repetem o tempo inteiro algumas passagens de Jesus. Em contrapartida, você, a gente também enxerga o quê, né, quando a pessoa realmente pega a escritura, começa a estudar, com essa visão, eu gosto da expressão que o Fernando usa, né, aquele óculos, tira o óculos de Roma, coloca o óculos de Israel, né, quando a pessoa faz isso, quando a pessoa faz como o irmão Walter disse, né, começa aí, fala, olha, eu agora, eu vou ler, eu vou estudar, e eu quero o meu entendimento, eu não quero a interpretação de outra pessoa, eu vou tirar a minha, né, nem tudo a gente pode tirar nossas próprias conclusões, a gente precisa muitas vezes de orientação, de ajuda, de estudo, né, por exemplo, pra você conseguir ter uma compreensão muito mais aprofundada, é importante conhecer o hebraico, né, eu conheço muito pouco, mas, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais a gente receber de conhecimento a partir de outros irmãos, vai nos ajudar, mas também é importante você fazer a tua parte, você buscar o teu entendimento, e aí, quando você vê alguém fazendo isso, você começa a ver essas dúvidas despertando na cabeça da pessoa, então, espera aí, como o irmão Eric colocou aqui, né, o irmão Eric Ferreira, Perpétuo, por que que o Eterno diz? A palavra de rei não volta atrás, a palavra do Eterno também não volta, ele é o rei dos reis, então, por que que ele vai dizer que é um estatuto perpétuo, se é pra gente deixar de guardar isso a partir de Yeshua? Por que que Yeshua vai dizer que não veio abolir a lei, que não veio abolir os mandamentos, veio pra cumprir, né, que sentido, então, tem muita coisa que não faz sentido, né, em muita interpretação que a gente recebe mastigado, né, então, é importante a gente buscar realmente com o nosso coração o nosso entendimento disso aqui, pedir pro Criador mostrar pra gente, mas é claro, também, a gente precisa buscar a orientação dos outros em alguns pontos, mas algumas coisas a gente precisa, a gente não pode deixar tudo na mão dos outros, né, a gente precisa buscar com a nossa própria vontade, amém? Só antes de encerrar, né, a Yeshua, a gente lembra disso em Yom Kippur, lembra do sacrifício de Yeshua, o sangue dele que foi derramado, né, pra fazer expiação pelos nossos pecados, pra nos perdoar, o que que a gente tem que lembrar? que ele nos deu uma segunda chance, não pra viver e voltar a pecar, ele nos deu uma segunda chance pra passar a viver do jeito certo, como é que a gente sabe qual que é o jeito certo? Através da palavra de Deus, a Torá é a instrução, é a orientação, né, ela é o guia que te mostra como caminhar em justiça, em verdade, se você tira isso, além de você não ter mais pecado, você também não tem mais definição do que é certo e do que é errado, você vai viver do jeito que você bem entende, né, é isso que eu queria comentar, amém, Amém, vou só responder aqui a pergunta do Luiz Martins, né, ele pergunta pra que serve o batismo nas águas, né, tem vários tipos de batismo, viu Luiz, no judaísmo não é como no cristianismo não, mas talvez o que você está perguntando aí seja seja ou da imersão por arrependimento, então, em nome de Yeshua, serve para você ingressar na carral de Yeshua, certo, bem simples, porque lá em Mateus 28, 19, não tem um nome, tem manifestações, aquele texto, na minha opinião, vale, mas tem manifestações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não são nomes, são manifestações, são títulos, então, o que que acontece? Na Bíblia, se o Espírito Santo é o Pai, então, nós só temos o nome do Filho na Escritura e em Atos dos Apóstolos vai dar essa referência, mas tem batismo de purificação por várias coisas na Escritura. Indo para a Parachá, no capítulo 17, já fazendo um resumo, eu vejo também, aqui que faltou falar, não se banalizava a morte dos animais para sacrifício. Então, é muito importante isso, eu vejo as pessoas falando, a Torá era sanguinária, isso é balela, certo? Não encaixa na Torá, não encaixa com a ideia de um Deus misericordioso, como é o Eterno. Ele disse, deixou bem claro, o sacrifício é para mim. Pode ler o 17 aí, vocês vão ver. então, não poderia se matar por matar. Matou, mas não trouxe para a tenda do encontro. Então, você é culpado do sangue, daí se tira que o animal, aquele petzinho que você tem em casa, também é seu próximo. Tira-se esse princípio precioso e por isso você deve tratá-lo com respeito. interessante que o Lucas falou é que se lembram de 10 e cortam 1, né? Mas ainda tem outros, como respeitar os cabelos brancos de uma pessoa idosa. Tem isso daí, você respeitar os mais velhos. É Torá. então, tem outros princípios que você tira de lá. Não, tudo bem, Martinho. E o que acontece? Quando a gente vê essa questão do sangue, que o Fernando vai explicar daqui a pouquinho, é que o sangue é precioso, o sangue é vida, o sangue é a alma. Então, quando você derrama, você banaliza a vida do animal. Aí eu vou abrir para que o Fernando entre nisso daí. Então, banalizando a vida do animal, o eterno não se agradaria. Amém, Fernando? Amém. A questão é exatamente essa, dita pelo nosso querido irmão Rocha Wallace, é que não se pode tratar uma vida de qualquer maneira, tem que se respeitar, ainda que a vida de um animal. Então, quando era, por exemplo, morto um animal por causas naturais ou porque ele foi morto, houve derramamento de sangue, aquele sangue devia se abrir um pouco da terra, jogar o sangue e fechar. Por quê? Porque no sangue está a alma. Para você entender o quanto isso é precioso, tem até uma história que se conta, que na verdade é uma invenção, mas para você entender. O diabo chegou para Deus e disse assim, eu quero a vida dos teus filhos que estão na terra. Ele disse, vale muito, o que você está disposto a pagar? Ah, eu estou disposto a pagar todo o dinheiro que existe no mundo. Aí Yeshua se levanta do trono dele e fala assim, eu dou por eles o meu sangue, a minha vida. Por quê? Porque é o seguinte, Amado, você pensa o seguinte, que se a nossa alma tivesse sido comprado por moeda, o que poderia ter sido feito? O inimigo poderia ter pago mais e ter ficado o quê? com as nossas almas. Mas, o que foi dado por nós é algo que não tem preço, porque no sangue está a vida, está a alma. Você está entendendo? Então, ele tem um valor imensurável. Por isso que a escritura diz, em derramamento de sangue, não há o quê? O perdão dos pecados. Isso que era feito por Arão, depois dos seus filhos e os sacerdotes subsequentes, foi personificado em quem? Yeshua, nosso sumo sacerdote, que fez uma única vez. Algo não só maior, mas completo. Você tem que lembrar que o seguinte, que o que Yeshua fez por mim, por você, não tem nem como ser acrescentado e nem tirado nenhuma vírgula, nada, 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 absolutamente nada. Por isso que ele é o cumprimento da lei. E aí há uma interpretação, porque ele exatamente vem substituir todo esse sistema sacrifical. Para quê? Para que, através do sacrifício dele, uma única vez, de forma perfeita, de forma sublime, fosse comprado povos, línguas, de todos os quatro cantos da terra. Para quê? Para quem? Para o nosso Abacadosh, para o nosso Adonai, nosso pai. Tá? Amém. Amém, amado. Então, olha só, olha o que acontece aqui. O sangue, né? Eu, quando eu não conhecia essa verdade, eu adorava ir comer uma picanhazinha com o sangue escorrendo, Torá proíbe isso. Você tem que tirar. O judeu, quando ele vai assar uma carne, ele coloca uma grelha. Se ele vai assar no refratário, ele coloca uma grelha. Para quê? Para que aquele sangue escorra e fique embaixo, em cima fica a carne. Então, aquelas comidas que se faz com sangue, mesmo com sangue de animais puros, nós não devemos comer, né? Eu acho que até, depois, o Rocha Wallace pode falar para nós, acho que tem sarapaté, algumas coisas assim, algumas comidas, né? Que se faz aqui no sul, tem uns pratos que se faz com o sangue da galinha. Muito terrível, né? Mas não pode, a gente não pode comer, amado, tá? É proibido pela Torá. Por quê? Porque no sangue está o quê? A vida, tá? A gente respeita, tem religiões que até não aceitam a transfusão de sangue, mas veja, a Torá diz que não é comer, não é receber a transfusão de sangue, né? Embora a gente saiba que isso também possa, transmitir outras doenças como hepatite B, até, né, doenças como a AIDS, né? E coisas do tipo, uma transfusão de sangue, se o sangue não for testado, você pode acabar recebendo isso, né? Pra você entender, né, o poder, né, de uma alma que está exatamente aí no sangue, né? Então, amado, você que está na texová, você tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Desde que você vai comer uma carne que é pura, de acordo com o Levítico 11, não coma carne pingando sangue, né? Por quê? Porque exatamente existe essa proibição. Outras coisas que existem a proibição, a nudez, né? A nudez, amado, é uma coisa que a Torá se preocupa, né? De não se conhecer a nudez de um ou do outro. Vamos generalizar pra entender. Não se conhece a nudez um do outro, a não ser o marido da sua mulher e a mulher de seu marido. É uma coisa tão especial que a relação sexual se faz dentro de quatro paredes. Você não faz na rua pra todo mundo ver, né? Então, a tua nudez, a nudez da tua esposa, né? Estou falando aqui em relação aos homens, em relação às mulheres, é algo que deve ser preservado, tá? Então, um cuidado que você tem que ter. Pai, não saia pelado na frente dos seus filhos, ok? Tá? Claro que enquanto os filhos são pequenos, eles precisam da ajuda dos pais pra tomar banho e tal, tal. Mas depois que ele tem uma certa idade, também não é pra... Sabe, a casa não é... Aqui no sul a gente tem a Praia do Pinho, né? É uma praia de nudismo, né? A nossa casa não pode ser uma praia do Pinho, entendeu? Todo mundo saindo do banheiro pelado. Não, amado. Leve a sua roupa pro banheiro, terminou de tomar banho, viste-se e já sai de lá vestido, tá? Pai, mãe. Não é pra vocês ficarem andando pelados na frente dos filhos, porque a Torá diz que a nudez é algo que tem que ser preservado, não é pra ficar sendo mostrado, né? O nosso corpo não é pra ficar sendo mostrado, né? O único momento onde se conhece da nudez um do outro é na intimidade da relação sexual entre o marido e a esposa, né? E uma outra proibição que vale muito falar, que tá bem no finalzinho aqui, tá? Tá bem no finalzinho da nossa... da nossa... paraxá, que é a relação, amado, a questão de manter relações sexuais com animais, né? Claro que isso é uma coisa que a gente já... só de imaginar já acha que isso é abominável, e isso é abominável diante do eterno, tá? Então, é uma perversão, né? Você não pode se deitar com um animal, né? Por favor, né? Apesar que tinha povos antigos que faziam esse tipo de coisa, mantinham relações sexuais com animais, né? Mas não pode, né? Isso já... Bom, baseado acho que na nossa cultura, acho que a gente não vê muito disso, né? Mas às vezes uma pessoa que ela tá tão perturbada espiritualmente, ela pode chegar a levar, influenciado pelo maligno, pode chegar a ser influenciada a ter esse tipo de relação sexual, né? Algo que a Torá diz que é uma perversão, né? Então, em si, eu acho que isso, o resumo da paraxá é isso aí, vou abrir para os comentários e depois a gente já vai aí para a parte da Raftará, tá bom? Amém, glória a Deus. Olha, meus amados, é aquilo que a gente vamos continuar aqui chovendo no molhado, né? Para que todos que estão ouvindo entendam que há aqui uma advertência, há aqui já toda uma situação na qual o Eterno chama o homem ao seu cuidado, primeiro a questão do sangue, né? Não era só uma questão, uma advertência aos adultos, mas esses adultos também deveriam passar isso para os menores, ou seja, para as crianças, pais cuidando dos seus filhos, para que eles não vinham a praticar isso, quando você busca orientar o seu filho de forma correta, a tendência é ele sempre estar levando e cumprindo toda a lei, isso também serve até para nossas leis, até no nosso dia a dia, estou eu lá dirigindo e de repente olho lá uma vaga de estacionamento para um deficiente, ponho o carro, e meu filho está ali do lado, e ele diz, pai, aqui não é para tu estacionar, ah, não, mas é só um pouquinho, não faz mal, depois ele vai crescer, o que vai acontecer? Ah, o pai fazia, eu também posso fazer, né? O ensinamento é muito importante, nos pequenos detalhes estão a grande diferença nisso, né? Então, outra questão também que a gente vai ver, porque lá na frente, né, o... lá na frente, o Eterno vai usar muito os profetas, porque vai se desvirtuar na questão principalmente da lascívia, principalmente da questão sexual, Israel vai se desvirtuar porque vão estar se envolvendo com outras culturas e não vão, não vão colocar a cultura deles na frente e vão acabar se deixando levar por certos costumes que vai levar, então, ao pecado. Então, essa ordenância que nós temos aqui, né, vai criar e ela vai, ela tem um objetivo, mas infelizmente, como já foi comentado aqui, o homem acaba por ir esquecendo, vai trilhando caminhos diferentes, vai esquecendo aquilo que o Eterno lhe colocou como ordenância, né? Eu não sei se é por cansaço ou talvez por falta de temor, né? mas enfim, o que acontece lá na frente vai ter toda uma situação e vai pagar o preço, como a gente costuma dizer, né? Vai pagar o preço. Então, essa advertência é muito importante. Aí você fala, mas irmão, Walter, isso era lá no Velho Testamento, hoje em dia está tudo mais aberto, é tudo moderno, né? estamos todo mundo aí na vibe e tal, sabe? Se nós tivéssemos caminhado pela questão certa, talvez hoje essa distorção que a gente vê pela internet, toda essa situação que a gente vê e coisas acontecendo, atrocidades com as nossas crianças, do âmbito sexual e tudo, tudo, tudo que a gente tem visto aí, talvez não fosse, não acontecesse de forma tão forte, né? De tão, uma continuidade que deixa a gente até, eu mesmo nem vejo mais notícia porque toda vez que eu olho que eu vou ver uma notícia se espremer sai sangue, sabe? Porque o homem está depravado, eu vou usar bem esse termo, o homem, não só, aqui a questão de gênero em si, está depravado, aconteceu uma depravação, tá? Essa é a grande verdade, nós vamos ver o que nós vamos ver agora depois ali na frente com Ezequiel não é mera coincidência não do que estamos vivendo nesses dias agora, né? Do que já temos e graças a Deus eu estou aqui chorando, orando na presença do Eterno, falando pra ele, senhor, obrigado por ter me tirado daquele, dessa vida, obrigado por ter salvo, obrigado por ter me chamado pra uma coisa diferente, né? Pra tua presença, obrigado, senhor, obrigado. porque a gente não faz ideia do que se nós estivéssemos no mundo, talvez, o que nós estaríamos fazendo hoje, de repente, até banalizando uma vida, né? E criando situações difíceis aí. Amém. Amém. O Walter estava falando, né? Sobre o que a gente vai ver na Haftar, né? Vendo o momento que o povo de Israel, ele tinha mergulhado completamente em tudo isso aqui, né? Isso aqui que a gente está vendo aqui nesse momento, toda essa descrição, né? O Fernando resumiu muito bem. A nudez, a relação sexual, ela é apenas dentro do casamento. Seja a relação sexual ou apenas a nudez em si, é só dentro do casamento. Tudo que está fora disso é abominação, a Deus e nós não devemos nos contaminar com isso, né? Mas, exatamente como aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel se contaminou com isso, quando o povo de Israel deixou isso entrar no meio deles e deixou que isso aqui dominasse eles, o que aconteceu? O povo foi extremamente, foi pesadamente castigado, né? Foi destruído e isso, a gente está vendo do jeito que o Eterno coloca aqui, né? A própria terra vomita, vomitará seus habitantes, né? A terra tornou-se impura, por quê? Porque o Eterno diz pra nós, não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois as nações que eu expulso de diante de vocês maculam-se com elas. A partir do momento que Israel deixou isso entrar no meio deles, o castigo vem, o juízo vem, e a gente está vendo essas coisas acontecendo hoje pelos mesmos motivos. Todas as nações, o homem, o homem acabou se tornando uma coisa horrível, completamente deturbada, né? Não o homem no geral, existem pessoas que ainda têm decência, mas a gente está vendo um movimento muito grande do outro lado, né? Levando pra essa direção de pecado, de contaminação, né? E ao mesmo tempo a gente tem que se manter forte, se manter forte pra se manter separado, porque existe uma necessidade, existe essa necessidade, né? Esse ponto, por exemplo, de não comer sangue, não beber sangue, né? É pra que nós nos mantenhamos separados pro Eterno, pra que nós nos mantenhamos puros, pra que a gente não faça parte desse todo, né? Então, seguindo a linha de pensamento do irmão Walter, né? A gente tem que se separar dessas coisas, tem que se separar, tem que ir contra tudo isso, mesmo que a maioria esteja do outro lado, né? Nós somos separados pra Deus, isso tem que estar nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, de falar, nas coisas que a gente frequenta, a gente está numa época do ano, né? Onde a gente está vendo festas que são, né? Nada contra, sem julgar quem gosta, quem aprova, mas a gente sabe qual é a finalidade de tudo isso e as coisas que acontecem, né? Nesse momento, nessa época do ano. Então, qual que é a nossa, qual que é a nossa, qual que é o nosso papel nisso, né? É nos separar disso, nos separar, tentar guardar os nossos também, né? Na medida do possível, porque a gente não pode, é importante a gente destruir a nossa família, mas nem sempre a gente vai decidir o que que eles vão fazer ou não, né? A gente não pode determinar isso, quem vai decidir são eles, né? No caso de quem é pai, é sempre importante estar instruindo os seus filhos o melhor possível, né? Pra justamente evitar, quando chegar nesses momentos, nessas situações, eles vão saber decidir o que que eles devem fazer ou não, né? Mas acho que a mensagem que fica é essa, né? A gente não se misturar com essas coisas, se separar, se separar disso, né? Amém, irmão Alassi? Amém, eu preciso prestar atenção no que tá faltando, sabe? Vocês são crânio, é esse? É difícil achar. É, foi Sarapatel, foi, Fernando, que você falou? Eu acho que é Sarapatel, né? É isso, né? É, tem Sarapatel e tem a Moqueca, então Moqueca leva camarão, gente. Não, mas eu... Tem que ver com sururu e sururu também não é caché. Então, tem aqui, tem muita comida de Portugal, da África, entendeu? Vem de outros lugares, mas uma coisa que tem, assim, tipicamente judaica é a carne de sol. Por quê? Eles penduravam, os anucinhos, eles penduravam nos cordonhos e no interior você ainda acha, bem no interior do Nordeste, vocês vão ver, pendurado com pregador ou com alguma coisa que prenda a carne pingando ainda o sangue, certo? Nem aquela, aquilo, aquele, aquela proteção da carne vermelha, que não é o sangue, eles não deixam. Então, seca-se no sol mesmo, com uma panela, como o Fernando falou, uma bacia, e aí o sangue se derrama e se enterra. Então, por quê? O Fernando já explicou, é uma alma, certo? Foi ali, foi sacrificado. Então, tem que entender, tem certas comidas que não é caché, mas eu vejo pouco exemplo específico de cada região. nos vídeos eu vejo pouco. Aqui, me permite uma parte, me permite uma parte, aqui no sul tem uma comida que a gente conhece por morcilha ou morcela, mas aí já é de porco. Eu sei que essa vai, inclusive, o sangue do porco junto, mas ele já é impuro, né? A carne do porco a gente já não come, né? E mais um detalhe que eu esqueci, só para falar, para a gente entender a importância do sangue, que quando alguém é iniciado na bruxaria ou nessas sociedades secretas que estão aí, sabe o que eles dão para a pessoa no ritual de iniciação? Sangue, tá? Eles dão sangue, por quê? Para matar espiritualmente aquela pessoa, ela perder completamente a sensibilidade com o contato da rua de Adonai, tá? Então, eu só queria fazer esse parênteses, tem até documentários aí na internet que explicam rituais de iniciação de sociedade secreta e você vai, se você conferir, você vai ver, eles dão sangue para essas pessoas beberem. Exato. E aí, para fechar, a tapioca, que aí, todo mundo que vem para cá com tapioca é caché, que é justamente o que substituía os pães, quem não sabe, os pães asmos, que não tinha como expor para a Igreja Romana na época, porque senão iam deduzir que, olha, está aguardando a festa dos asmos. Aí, via-se uma referência no mesmo formato, redondinho e agora com goma. Vamos comer tapioca, que bom! Vamos comer tapioca. Isso aí. Aqui comemos muita tapioca. Beleza. Raftará, então? É isso, então. Tela cheia para raftará. Isso aí. Baruch Hashem, seja o nome do nosso Senhor hoje e sempre. Te agradecemos, Pai, por estar aqui levando a Tua Palavra, por estar aqui, Senhor, mais uma vez cumprindo o nosso id. E assim, abençoa todo aquele que ouvir e nos ver, Pai, porque esse é o verdadeiro objetivo dessa live, esse é o verdadeiro objetivo, ensinar aqueles que estão com o coração abertos a aprender a Tua Palavra e a praticá-las, porque assim edificamos a nossa vida diante de Ti. Jamais queremos ser, ó Pai, igual aquelas pessoas que ouvem e apenas, mas não praticam, né? E jogam a Tua Palavra fora o vento, Senhor. Não, tem de misericórdia de nós, não deixe que façamos isso nunca, Pai, mas que internizamos, Senhor, e interiorizamos, ó Pai, a Tua Palavra no nosso coração, na nossa mente, para que possamos ser dignos sempre da Tua presença. Obrigado, Senhor. 22 de Ezequiel, a partir do primeiro até o 16, ele vai justamente falar, meus amados, de tudo aquilo que foi instruído lá atrás, através de Mosché. Então, Ezequiel recebe a palavra do Senhor dizendo, veio a minha palavra de Adonai, agora, ser humano, você está preparado para julgar? Está preparado para julgar esta cidade ensopada de sangue? Então, faça perceber quão odiosas são as suas práticas. Ô Senhor, misericórdia. E diga-lhe que Adonai Elohim é quem está falando. Deus, aquilo que eu tinha dito nas palavras iniciais, ele incomodado diante da perversidade do povo, faz com que Ezequiel é um ungido do Senhor, o nome dele na tradução diz Deus fortalece, é filho de sacerdote, vem de uma linhagem de sacerdote, escolhido por Adonai para ser um guardador da palavra de Elohim. Então, ele vai levar essa palavra a Adonai usa para levar o descontentamento sobre aquele povo que estava ali. Faziam ídolos, corrompiam a si mesmo, derramavam sangue de inocente, corrompe com seus ídolos que tem feito, fabricava até os próprios ídolos, profanava o sábado, esqueceram do mandamento do Senhor, profanavam a questão de relação sexual com as mulheres durante a impureza menstrual, e isso é abominável na presença de Adonai, aos olhos dele. No 12, ele fala assim, em seu meio, pessoas aceitam propina para derramar sangue, empréstimos interesseiros com ganância, você lucra os seus vizinhos extorquindo-os e você se esquece de mim, diz Adonai Elohim. Pode sua coragem durar muito e sua força continuar durante o dia quando eu lidar com você? Ele já está botando um ponto final aqui. Até onde, homem? Até onde tu poderás ir com a tua própria força? até onde tu negarás que Deus está no controle de todas as coisas? Isso serviu para aquele momento e serve para hoje. O que nós estamos vivendo? A gente vive olhando, infelizmente, estamos contaminados por pessoas, dentro da própria carral, pessoas que estão levando a palavra de Deus no interesse de buscar as mãos do Senhor, buscando os bens dessa terra, vamos viver bem hoje, não importa se estamos arrancando do órfão, da viúva, não importa se estamos arrancando do pobre, não importa o que estamos fazendo, mas estão lá com a palavra de Deus, mas profanando, não estão cumprindo o shabat, as festas são trocadas pelas festas do comércio, o coelhinho da Pásco é mais importante do que o peça, né, então, muita gente, ah, eu estou lá orando por vocês, mas que tipo de oração tu tem feito, Senhor, que tipo de oração essa pessoa tem feito, né, ah, mas eu vou lá, a palavra diz, né, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, talvez aqui já comece a funilar o nosso entendimento de dizer, Senhor, quem será escolhido, será que é aquele que está praticando verdadeiramente a tua torá, que está tirando o fermento dentro da sua casa, de dentro do seu coração, vivendo realmente na tua presença, ou será que é aquele que está lá engravatado, buscando, é, buscando favores políticos, buscando favorecimento para a sua própria vida, buscando favorecimento daquilo que tem a sua necessidade primária, e não daquilo que Deus tem colocado no coração, então, estamos vivendo no momento, sim, até falei no início, nada aqui para mim, né, botando hoje na nossa vivência do dia de hoje, porque estamos vivendo corrupção, estamos vivendo idolatria, estamos vivendo opressão, né, estamos vivendo injustiça social, estamos nos contaminando com impurezas, né, estamos, não estamos mais guardando a lei, sabe, eu tenho até aqui na minha Bíblia, eu até comentei isso com o pastor Fernando, a Bíblia que eu leio aqui é da versão hebraica, e a outra Bíblia que eu tenho aqui traduzida, ela diz, ela diz aqui no Randa Pela, fala, ah, o sábado foi, era uma ordenância que foi feita aos israelitas, quando você lê isso, você se exclui dela, você se exclui, ah, foi feito para Israel, não foi feito para nós, então, ah, eu não sou israelita, né, eu já escutei isso, eu já escutei isso de pessoas que falam assim, ah, não, mas a pessoa fala de Israel, mas eu não sou judeu, opa, irmão, irmão, que isso, por quem que tu foi salvo, meu querido, por quem que tu tens profanada, professado a tua fé, não é em nome de Yeshua, Yeshua é o que, brasileiro, né, então, nós fomos enxertados na raiz, claro que nós não somos, né, da, da, da raiz, mas nós somos enxertados nela, então, tem coisas que servem para os judeus, mas tem coisas que servem para nós também, então, entenda isso, o shabat, ele foi feito e não foi excluído em nenhum momento, os gentios, sempre, alcançado por Yeshua, alcançado por Paulo, praticavam o shabat, né, e se aqueles que não praticavam, que não entendiam, qual era essa ordenância, passaram a praticar, porque entende que isso, é, leva na presença do Senhor, então, esse, é, a fala que temos hoje, para você, que está nos ouvindo, e nos vendo, né, que seja Deus louvado pela sua vida, essa é a fala, você precisa entender, que tudo que aproxima de Deus, é bem-vindo, tudo que aproxima de Adonai, temos que praticar, tudo que é bom aos olhos deles, temos que praticar, com o entendimento aberto, né, com o coração aberto, sabe, não dizer assim, ah, eu vou, eu vou fazer assim, mas da outra parte, eu não vou fazer não, aí eu vou cumprir, amar o próximo, é, não sei, porque, né, não, é tudo, é um todo, é um conjunto, né, então, quando você passa, isso não significa que amar o próximo, você vai ter que ficar agarrado no pescoço dele, né, né, e também temos que ter discernimento e entendimento disso, aquilo que nos faz mal, né, não, não, não precisamos ficar abraçado nele, né, o que que você faz? Você perdoa e libera, né, e Deus vem e te abraça, certo, e muitas vezes eu tenho casos que eu já pedi perdão de pessoas que eu não vou, possivelmente não ver mais, possivelmente não vou ter contato, se tivesse contato, talvez a pessoa viraria as minhas costas, as costas para mim, então o que que eu faço? Eu perdoo, né, e Deus vem e me abraça, porque esse é o mandamento, então, esse é o entendimento, e naquele momento em que, é, Ezequiel, ele levou essa palavra do Senhor, e mostrou ao povo de Israel, que Jerusalém estava profanando o nome do Senhor, né, ele estava dizendo, olha, vocês esqueceram tudo aquilo que Deus, tudo aquilo, e agora o Senhor está entrando com uma providência, que é o quê? Que ele vai, simplesmente, pesar a mão dele sobre Israel, sobre o povo, sobre as suas iniquidades, sobre tudo aquilo que ele está fazendo de errado, né, e ele termina dizendo, assim, você saberá que eu sou Adonai, e essa palavra, fique forte no seu coração, porque você faz com as suas forças, você faz com o seu querer, você faz com a sua vontade, mas lembre-se, ele é Deus, então, antes de você dar um passo, antes de você achar que você pode tudo sobre a terra, pode, lógico que pode, sem dúvida alguma, né, mas lembre-se, existe um Deus, que está nos olhando, nos observando, e é agradável, aos olhos dele, aquele que pratica a sua Torá, aquele que verdadeiramente se coloca diante da face dele, né, e não busque, né, as suas mãos, mas se humilha aos seus pés, esse momento agora, que nós vivemos de peça, né, Exua na cruz, é outro momento muito lindo, para lembrarmos que a cruz ficou lá, você não precisa ficar carregando a cruz, a cruz ficou lá, libere-se, e libere o seu coração para receber o Espírito Santo, se você ainda não recebeu, porque isso, sim, foi deixado para nós, que Exua nos deixou, né, deixou para os taludim, deixou para os seus discípulos, mas também deixou para nós, então, hoje, abertamente, ontem aqui, o poder de Deus estava sobre a minha casa, eu orei, eu chorei, desde a manhã, à noite, caiu o fogo aqui, eu orei, eu chorei, agradeci, e disse, Senhor, ô, Turicana, Turicana, Senhor, eu sei que tem um preço, Pai, e eu sei que tem um preço, e você precisa saber que tem um preço, mas se você não estiver disposto a pagar, fecha a sua Bíblia, e não faça pecado, diante da Donaia, se você não estiver com essa consciência, com o seu coração puro, você não vai alcançar aquilo que ele tem para nós, então, meus amados, esse é um entendimento puro, sabe, mas tem um preço a pagar, e eu te pergunto, estás disposto a pagar esse preço, estás disposto a te colocar diante da face do Senhor, e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer aquilo que tu me ordenaste, eu quero estar levando a tua palavra ao meu amigo no trabalho, ao meu amigo no ponto de ônibus, eu quero estar levando a tua palavra no meio da minha família, quando isso for possível, cumpra aquilo que o Eterno tem para ti, não enterre o teu talento, multiplique-o, e só assim, você vai estar vivendo uma vida santa, e amanhã, quando você achar que a sua necessidade, que você tem uma necessidade, o Eterno lhe entrega, tudo em suas mãos, quando você achar que aquela porta que se fechou, está te fazendo mal, você vai entender que aquela porta que se fechou, ia te levar à perdição, quando você tiver esse entendimento, você pode dizer, eu sirvo um Deus que vive, eu sirvo um Deus que é pleno, que olha por mim, e que tudo em tudo me guarda, que o nome do Senhor seja louvado nesta manhã, e que essas palavras fiquem no seu coração, e glorifique a Deus por você estar ouvindo isso, amém, amém. Amém. Nossa, que pela ordem sou eu, né? Bom, uma volta aí, como sempre, muito usado, né? Pelo Eterno, muito linda a explanação. Eu só quero acrescentar aqui, dois pontos. Primeiro deles, cuidado com onde você pisa o teu pé, o ambiente te influencia, para o bem e para o mal. Se você estiver num lugar que te edifica espiritualmente, amém, tá? Agora, se você estiver num lugar, que te tira da presença de Adonai, pura fora desse lugar, tá? O ambiente, ele influencia espiritualmente? Sim. Tá? Por isso que a gente ora, e a gente diz, né? Lâmpada para meus pés, meu quê? Meus pés. Luz para meu caminho é a tua palavra. Então, cuidado. Onde você está indo? Onde você está recebendo conhecimento, entendimento? Quem é que está te ensinando? Em quem você está aprendendo a palavra? Cuidado. Outra coisa, você vai ler aqui, você vai ver que há uma sequência, nesse texto de Ezequiel, tá? Há uma sequência de pecados. profanaste o meu nome, praticaste idolatria, profanaste o meu sábado, fizesse isso, fizesse isso. O que a gente aprende com isso? É muito claro. Quando você viola um mandamento, logo em seguida, você vai violar outro. É inevitável. Quando você cumpre um mandamento, logo em seguida, o Eterno vai te dar força para você cumprir outro maior. Então, assim, eu sempre costumo dizer, Ha-Satã, o adversário, o inimigo das nossas almas, ele nunca vai pular na tua frente, vestido de diabo, com aquele tridente na mão, capa preta, de vermelho, e dizer, eu sou o diabo, eu vim aqui para derrotar, acabar, destruir a tua vida, destruir a tua alma. Ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vem com um detalhezinho. Ele começa a te pegar no detalhezinho. Você começa a deixar uma coisinha de Adonai de lado, daqui a pouquinho você deixa a outra, aí daqui a pouco, ah, não, o sábado já não é mais tão importante assim, começa a violar o Shabbat, daqui a pouco você está sentado na mesa dos escarnecedores, praticando idolatria, e aí a tua vida espiritual já vai por água abaixo. Então, cuidado, guarde isso no teu coração. A violação de um mandamento vai levar à violação de outro mandamento. Mas quando você guarda um mandamento, observe o mitzvot em favor de Adonai, ele vai te dar força para você guardar um outro muito maior para que o nome dele seja glorificado. Amém, Mão Lúcio? Amém. Isso aí. A gente tem que buscar sempre desenvolver. Eu vou falar um pouco disso agora na porção dos inscritos, mas a gente precisa estar sempre procurando refletir e desenvolver um sentimento de autocrítica, de você se analisar, olhar para si. Tem uma frase que diz assim, para os outros a gente tem que olhar com amor, certo? A gente não deve julgar, a gente não deve condenar, porque nós também somos pecadores. Então, para os outros nós olhamos com amor. Para nós, a gente tem que olhar com razão. Então, para nós, você tem que olhar com o sentimento de crítica e falar onde é que eu estou errando. É avaliar aquilo que você está fazendo, a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, muito bem colocado pelo Fernando. Então, o teu ambiente, olhar os lugares onde você vai, os meios que você frequenta e olhar realmente, friamente, sem tentar esconder alguma possível falha, algum erro que você esteja cometendo, mas olhar com sinceridade, sinceridade de coração. olhar e falar, realmente, eu estou fazendo a coisa certa. Porque, como o Fernando falou, aos pouquinhos, é meade e meade, tanto para o bem como para o mal. O adversário, ele vai te puxando aos pouquinhos. Então, você se coloca em uma situação onde você fala, não, dessa vez não tem, sabe, às vezes você fala, sabe, diz algo ruim aqui, vai contando uma mentira ali, quando você vê, você já está, sabe, você já está xingando, já está falando mal de alguém, já está tendo conversas que não são agradáveis ao Criador, que já não são conversas que você devia estar tendo, né, e quando você vê, você já está descumprindo um mandamento maior, e aí quando chega nesse ponto, você já está descumprindo todos, tá, então, é uns pouquinhos, tá, eu vou tentar não me estender muito, os irmãos já deixaram tudo muito bem explicado, né, tem uma história que eu gosto, só dizer errado, tem uma história que eu, que é interessante, parece muito parecida com essa que o Fernando disse, né, tem aquela frase, aquela história que diz assim, né, alguém uma vez falou, o diabo não existe, né, aí perguntaram, quem foi que disse isso? Foi o diabo, ele mesmo disse, porque para ele, quanto menos você prestar atenção nele, melhor, se você quiser até acreditar que ele não existe, aí é o cenário perfeito para ele, porque ele está ali, está na espreita, está quietinho ali, só esperando você baixar a guarda, o momento seu de fraqueza, o momento onde você está triste, quando você está enfrequecido, ou às vezes até o momento que você está muito alegre, que você está muito eufórico, né, ali que ele fala, agora ele está guarda baixo, entendeu? Quem dirá então, se você nem está preocupado com ele, achando que ele não existe, aí qualquer momento para ele é o momento perfeito, você não está prestando atenção, entendeu? Acho que é isso aí, meus irmãos, amém, Rocha Wallace? Amém, alguns irmãos aqui até deram outro tipo de comida aqui, eu disse duas, para não realmente estão, não são caché, né, buchada e galinha cabe dela, né, mas é só que a gente, não se estender, né, a gente resume, né, no versículo 7 da Paraxá, da Raptará, perdão, da Raptará, diz assim, pais e mães são tratados com desprezo, então, já estavam violando a Torá, né, você despreza minhas coisas santas e profana meus sábados, duas, e aí eles acusam, né, falsamente, condenam a morte, os idólogos, a gente que faz coisas obscenas, coisas obscenas, eram abominações por cima de abominação, era necessário fazer expiação por este povo, né, então, realmente, tem coisas que você deve se afastar, então, eu costumo dizer, gente, que é uma coisa muito clara, isso daqui que eu vou dizer, que afaste de quem prejudica você, só ore por ela, mas não ante na companhia, ele quer lhe prejudicar, perdoar, não quer dizer que você vai continuar andando perto da pessoa, não é obrigatório você ter amizade, basta amar e desejar o bem a ela, olha, senhor, vai lá, trata bem, faz assim, converte, vai, faz com que ele faça te chuvar, né, então, não tem, não tem a necessidade de você andar com quem está andando errado, então, era necessário a situação que estava aqui, inclusive, Yeshua diz assim, que Jerusalém, Jerusalém, quem mata os profetas, né, e a pedreja que a gente foram enviados, ele provavelmente tirou dessa citação de Ezequiel, da Rafa Tarap, né, estava aqui em uma situação precária, e a salvação vem dos judeus, salvação é Yeshua, a palavra Yeshua aparece em Bereshito 49, no capítulo 49, então, a salvação, então, Yeshua vem dos judeus, e veio, né, Amém, verdade? Amém, amém, então, tá, vamos para, escritos, escritos nas arenas, com o nosso irmão Lucas, tá forte a paraxá hoje, os irmãos estão comentando lá, hein, tá, uma paraxá linda, então, pessoal, hoje, a porção dos escritos que a gente estuda hoje, é, Lucas, tá, capítulo 2, e a gente vai ver um momento muito lindo, tá, um momento muito bonito, que é o momento do nascimento do Messias, né, o momento que ele nasce, e a gente vê essa coisa incrível, a gente vê, isso, eu fico, eu acho muito bonito a comoção que gera, né, a forma que gerou, as pessoas falando pela cidade, os pastores, né, claro, através do Eterno, o Eterno que vem falar com os pastores, que estão ali no campo, né, no momento que Jesus nasce, é, José e Maria estavam ali, num lugar muito simples, o bebê foi colocado num coxo, não havia lugar para eles, nas estalagens, né, lá no comecinho do capítulo 2, a gente vai ver isso, e é algo muito simples, é algo muito simples, sabe, o Messias, nosso Salvador, nosso Senhor, foi uma pessoa que teve uma origem, da mais simples, da mais humilde que a gente pode imaginar, ali naquela região, ali naquele local, era uma das pessoas mais humildes que haviam ali, sabe, e é muito bonito a gente ver isso, né, como a gente sempre gosta de falar aqui, as coisas do Eterno são simples, são puras, né, sabe, a humildade, a sinceridade de coração, você não precisa, né, estar todo enfeitado com dinheiro, com riquezas, você não precisa ter toda aquela vaidade, não, quanto mais simples, mais humilde, né, a gente vê o Messias nascendo nesse local, tão simples, né, ali no campo, havia alguns pastores guardando os rebanhos durante a noite, e o que que acontece? O anjo de Adonai aparece, a glória de Adonai resplandece ao redor deles, né, e ela diz a eles, eles ficam, primeiro eles ficam com medo, né, eles ficam aterrorizados, e aí o anjo diz a eles, né, não tenham medo, estou aqui para lhes anunciar as boas novas, que darão grande alegria a todo o povo, né, Nesse mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o libertador, que é o Messias, o Senhor, olha que coisa linda, vocês o reconhecerão dessa forma, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em coxo, de repente, o, com o anjo surgiu uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, né, nos mais altos céus, glória a Deus, e na terra paz, entre as pessoas de boa vontade, entre os homens de boa vontade, os homens de bom coração, né, a gente vai, vai ver bastante esse, esse ponto, os homens de bom coração, né, e assim que os anjos deixam, voltam para os céus, os pastores, dizem uns aos outros, vamos para Belém, vamos contar as outras pessoas, então, eles vão até Belém, encontram ali, Maria, José, vem o bebê, e depois eles saem para a cidade, e contam para as pessoas, e as pessoas começam a falar sobre aquilo, né, e eu acho interessante, eu acho muito, eu acho até prudente, bem prudente, né, a forma como Maria recebe isso, então, no versículo 19, a gente vai ver escrito assim, Maria, né, ou Miriam, guardava todas essas coisas no coração, e refletia sobre elas, né, essa passagem, é curiosa, porque Maria refletia sobre elas, ela não ficava, nem Maria, nem seu marido, eles usaram aquilo para tentar tirar vantagem de maneira nenhuma, imagina, tanta gente falando, Messias nasceu, Messias nasceu, né, imagina eles, imagina uma pessoa, com o coração ruim naquele momento, tentando usar aquilo para ganhar algo, né, não, ele nasceu, é o meu filho, né, tentando ganhar fama, tentando ganhar riqueza, tentando ganhar dinheiro, né, tentando ganhar algum tipo de reconhecimento, eles não, eles sempre agiram de maneira humilde, não saiam, aí, em momento nenhum, dizendo, não, nasceu sim, é o meu filho, eles não saiam dizendo isso em momento nenhum, né, eles guardavam aquilo no coração, Maria refletia sobre aquilo, e agia de maneira muito prudente, né, zelando, cuidando o menino, sem ficar dizendo por aí que ele era quem tinha nascido, que ela era uma virgem, que o filho dela é o filho de Deus, ela não saia dizendo isso para as outras pessoas, quem espalhava essa fama do Messias era o próprio povo que estava em volta, né, então é uma coisa muito bonita, e aí, a gente vai ver, a partir do versículo 21, no oitavo dia, né, a realização da circuncisão de Yeshua, né, e também foi lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção, então o anjo disse a Maria, né, que esse seria o nome dele, Yeshua, né, a salvação do interno, eu não tenho um, eu não, né, não vou mentir para vocês, eu tenho um entendimento de Hebraico ainda bem raso, quero me aprofundar mais, se os irmãos quiserem depois falar melhor sobre a questão de Yeshua, né, o significado, né, o verdadeiro significado do nome, eu acho interessante, né, para não falar besteira, eu vou tentar não abordar muito aquilo que eu não entendo, tão bem aí, tá bom, mas aí, chega o tempo da purificação deles, né, como a gente viu duas, três paraxás atrás, lembra, quando a mulher dá a luz a um menino, ela fica tantos dias em cura, depois tem mais um tempo, a menina é louca do tempo, né, depois ela vai até o tempo, realiza os sacrifícios, então Maria e seu marido, eles guardavam a Torá, eles eram zelosos de Torá, eles fizeram exatamente da maneira como estava determinada pelo Eterno, tá, um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, não sei se vocês vão lembrar, vocês que estão assistindo, é, o que que era interessante, a mulher, depois que ela passava aqui o tempo que o Eterno deu, ela ia com o bebê para o templo, certo, levava os sacrifícios, elas tinham que levar um cordeiro, certo, dois pombinhos, e um par de pombinhos, né, só que as pessoas, que eram mais pobres, que eram mais humildes, elas podiam levar só os dois pombinhos, tá, era desse jeito, não se ia ter um par de duas pombas, um par de pombas ou de pombinhos, né, e o que que eles trazem aqui? Eles ofereceram um sacrifício, Maria e seu marido ofereceram um sacrifício de um par de rolinhos e dois pombinhos, de acordo com a Torá, então eles deram a oferta das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples, né, sempre de maneira humilde, Messias sempre, desde sempre, veio de um lugar humilde, uma origem humilde, simples, ele é o rei, é o rei de tudo, é o rei de todos, o rei dos homens, e nasceu do lugar mais simples, mais humilde que a gente pode imaginar, tá bom? E aí a gente vai ver o episódio de Simeão, né, ele era um homem chamado, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era um sabido, era um justo, piedoso, esperava ansiosamente pela consolação de Israel, né, e o Espírito do Eterno, o Ruah HaKodesh, estava sobre ele, e lhe foi revelado que ele não morreria antes de viver o Messias de Adonai, tá? No versículo 27, a gente vai ver, escrito assim, foi movido, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao pátio no tempo, né, lembra dessa passagem, eu lembro de uma história que estavam me contando essa semana, mas, assim, o foco é, sabe quando você sente, sabe quando você sente, que Deus está te mandando, olha, vai ali, vai, vai a falar com tal pessoa, ou vai até tal lugar, não, mas agora eu estou ocupado, não quero fazer outra coisa, não vai dar tempo, não, vai, quem já sentiu isso sabe como é, quando você sente que Deus está te chamando, para ir até um lugar, que ele está te movendo, né, foi desse jeito que está aqui, ele foi movido pelo Espírito, para ir até o pátio do tempo, ele devia estar ocupado fazendo outra coisa, mas ele sentiu que Deus estava chamando ele para ir até o pátio, e naquele momento chega Maria, chega o seu esposo, com o bebezinho no colo, né, e na hora ele se dá conta, ele percebe, imagina a visão que ele deve ter tido ali naquele momento, a glória que ele enxergou, né, e ele sabia, naquele momento, que aquele bebê era o Messias, né, e ele faz uma barajá, uma benção, abençoa, bendiz o nome de Deus, dizendo, agora, Adonai, de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz, né, e o que ele vai dizer, é bonito, né, e ao mesmo tempo é curioso, é interessante a gente refletir sobre, porque eu vi com os teus olhos a tua Yeshua, né, a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação, que levará para a revelação aos goins, e glória a Israel, teu povo, né, então, é uma luz que vai trazer glória a Israel, vai trazer revelação aos goins, vai trazer reunião, vai trazer, sabe, comunhão, entre todos os povos da terra, vai reunir os goins, vão agora passar a fazer parte de Israel, vão ser enxertados, né, então traz essa comunhão, só que ao mesmo tempo, o que ele vai dizer depois, né, parece até um pouco contraditório, né, essa criança causará queda e sordimento de muitos em Israel, ela se tornará um sinal, né, de contradição, um sinal contra o qual as pessoas falarão, além disso, uma espada perfurará o seu coração, né, tudo isso acontecerá para revelar os pensamentos mais íntimos de muitas pessoas, né, olha que interessante, né, essa criança vai trazer comunhão, vai trazer alegria, vai trazer união entre Israel, entre os goins, vai trazer revelação aos goins, mas ao mesmo tempo vai trazer confusão, discórdia, né, por quê? Porque ela vai revelar os sentimentos mais íntimos no coração das pessoas, tá, daqui a pouquinho eu volto para esse ponto, né, só para a gente encerrar o resumo, né, então de novo a gente vê aquilo que eu tinha dito, as pessoas em volta que vão espalhar a forma dele, vão dizer o Messias nascer, né, então havia ali naquele local uma profetia, uma profetia chamada Hannah, né, da tribo de Axê, ela também era uma mulher muito idosa, ela viveu com o marido apenas sete anos, e depois disso ela ficou até a velhice apenas ali, louvando o nome do Eterno, jejuando, né, e tendo chegado naquele exato momento, ela começa a agradecer a Deus, fala a respeito da criança, né, a todos os que, a todos os que esperavam a libertação do Jerusalém, ela fez como os pastores, saiu dizendo a todo mundo, né, que era o Messias, que ele nasceu, que ele estava ali, né, e antes de encerrar o capítulo 2, no fimzinho dele, vai contar um episódio, né, aquele famoso episódio, onde Jesus, quando ele estava com 12 anos de idade, né, os pais, novamente, zelosos da Torá, então, os pais guardavam a Têssia, e eles iam até Jerusalém, então Maria e José iam até Jerusalém, para celebrar a Têssia, né, e depois que terminou a festa, quando seus pais voltavam para casa, Jesus permaneceu em Jerusalém, ali, os pais não perceberam, então eles estavam voltando para casa, quando já tinham percorrido um bom caminho, aí que eles se deram conta que Jesus não falou com eles, né, então eles voltam para Jerusalém, para procurá-lo, eles passam três dias procurando ele, no terceiro dia eles o encontram, né, imagina aquela agonia, seu filho desaparecido, você procurando ele há três dias, e você não encontra, né, olha a expressão de Maria, né, deixa eu só, deixa eu só pegar aqui, é, no terceiro dia o encontrá-lo, ele estava sentado no pátio do templo, entre os rabis, não apenas ouvindo, mas fazendo perguntas a respeito do que diziam, e quem o ouvia ficava maravilhado com a perspicácia de suas respostas, né, então Yeshua desde pequeno, a gente sabe a maneira como ele falava, né, as questões que ele fazia, Yeshua perguntava, Jesus usava o humor também, né, pode até não parecer, às vezes a gente está lendo o texto, tem algumas passagens, né, algumas falas de Jesus, que a gente não percebe o humor por trás, mas ele usa esse humor de uma maneira muito inteligente, né, para poder levar as pessoas à reflexão, tudo aquilo que Jesus falava, que ele questionava, era para levar as pessoas à reflexão, né, não era apenas para criticar, para mostrar o erro dos outros, e aí, a expressão, né, quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso com a gente? Imagina o seu filho desaparecido há três dias, você procurando ele, quando você vê ele está ali sentadinho, conversando com as pessoas, você fala, filho, por que você fez isso com a gente? Achei engraçado, né, e a resposta é que ele diz, né, por que vocês estavam preocupados, por que vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia me preocupar com os assuntos de meu pai, né, mas eles não entenderam o que ele quis dizer, e novamente, Maria age da mesma maneira, né, ela, sua mãe, entretanto, guardava todas as coisas no coração, e ela ia refletindo sobre, tá, então assim, o que é que, o que é que eu acho interessante aqui, qual que é a mensagem, o que é que é bom, a gente prestar bem atenção, né, o que que Jesus fazia, né, o Jesus, ele, através das palavras dele, através das perguntas que ele fazia, ele instigava as pessoas, e assim como, como Simeão disse, né, tudo isso acontecia, o que ele fazia, era revelar os pensamentos mais íntimos no coração das pessoas, tá, então imagina você, revelar esses sentimentos mais íntimos, tá, as pessoas que estavam com ele, quando ouviam ele falar, quando conversavam com ele, não conseguiam esconder quem elas é, tá, então imagina só, aquele que era bom, que era justo, que era sincero, eu não tava com o eixo, eu não conseguia esconder, não conseguia deixar de louvar o nome do eterno, não conseguia deixar de ter fé em o eixo, né, não conseguia, essa pessoa, Jesus conseguia colocar pra fora, esse sentimento de sinceridade, de bondade da pessoa, e ao mesmo tempo, as pessoas que eram mentirosas, que tinham um coração duro, que eram fortes, né, que tinham um coração mau, essas pessoas perto dele, né, odiavam ele, queriam perseguir ele, queriam matar ele, porque ele deixava ele expor, e conseguia expor, né, essa natureza, um, esse coração mau, Deus, que essas pessoas tinham, né, então ele causava esse efeito, né, o objetivo dele, não era simplesmente trazer, não era simplesmente causar essa conclusão, causar essa, né, não é exatamente uma contenda, mas o objetivo dele, levar as pessoas a refletir, como a gente tinha falado um pouco antes do estudo, é a reflexão, é um sentimento de auto crítica, Jesus fazia você colocar, você estrenar, esse, esse seu sentimento, até hoje, a gente lê as palavras dele, a gente começa a repetir, começa a pensar, e começa a analisar, o seu comportamento, te compara aquilo que ele diz, da maneira que ele agia, e olha pra si mesmo, olha pra nós, e fala, sabe que eu tô, sabe que eu tô tomando do jeito certo, né, é praticamente impossível você ouvir Jesus, você ler as palavras dele, e colocar uma consciência em algum momento, e falar, poxa, eu preciso melhorar nesse ponto, eu preciso, eu preciso mudar, né, esse sentimento que o Yom Kippur traz pra gente também, né, essa reflexão, tem uma frase do Rabino Jonathan Sachs, acho que gosto bastante dessa frase, né, ele diz assim, a autocrítica sincera, é uma das inconfundíveis marcas da grandeza espiritual, tá, então a autocrítica, esse sentimento de autocrítica, de olhar pra si mesmo, né, e avaliar o teu coração, o eterno, ele sonda o coração dos homens, e a Chó conseguia fazer isso também, né, mas nós, a gente não tem a capacidade de sondar o coração dos outros, né, por isso que a gente não pode julgar os outros, certo, nós não podemos julgar o nosso próximo, o nosso próximo a gente trata com amor, né, mas quando é pra com nós, com nós mesmos, a gente trata eles, deixa eu só perguntar os irmãos, estão conseguindo me ouvir bem? O sinal tá legal? Sim, eu tô, sim, tá bem, tá tipocando um pouquinho, tipocando um pouquinho, mas tô te ouvindo, tá, é? Tá, eu não sei, acho que o nosso... o tempo tá virando, eu já vou encerrar, é, então a gente precisa aprender a olhar pra nós mesmos, a olhar pra nós, pra olhar pros outros com amor, mas pra nós mesmos com reflexão, né, tá o tempo inteiro refletindo sobre as nossas atitudes, e isso, os ensinos que ele nos levam a essa reflexão, né, e é realmente, essa contenda, né, só pra encerrar, essa contenda, essa briga vinha das pessoas, que tinham o coração endurecido, não teriam admitir os seus erros, né, então preferiam fingir que eles eram perfeitos, né, como aquele homem que vai até o templo e diz a mim, fala ao eterno, meu Deus, te dou graças, porque eu sou justo, porque eu guardo os monumentos, porque eu guardo as festas, exigiu, né, e o outro pegou depois dele, se deitou, colocou o rosto no chão, pediu perdão a Deus, porque ele era um pecador, né, ele admitiu o pecado, o que saiu justificado, foi o segundo, tá, com essa sinceridade do coração, e admitiu os nossos erros, isso é importante para nós, tá bom, meus irmãos? Vou passar para os irmãos comentarem, tá bem? Amém. Amém. Não sei se deu pra me ouvir, meu sinal ficou ruim, deu sim. Deu? É, o que é importante a gente lembrar, o que é importante, é, deu, é, o que é importante a gente lembrar, é que não dá pra esquecer Yeshua a nenhum momento, né, então a gente vai ter que voltar e buscar ele. Não vai ter jeito, né, meus amados, né, mas o meu comentário aqui, é, enquanto o Lucas falava, sabe explanação, faz um excelente resumo, da parte dos escritos nazarentes, mas eu me lembrava ali, o fato do nascimento de Yeshua, né, e, lembrei daquele texto que ele falou, ele disse assim, quem não entra pela porta, é ladrão e salteador, né, o que que ele estava querendo se referir nisso? Que o inimigo, quando, a primeira vez que ele atuou aqui, o que que ele teve que fazer? Ele teve que incorporar, entrar dentro de um corpo, pra conseguir conversar com Eva, ele não entrou pela porta, porque só pode atuar aqui, quem tem um corpo físico, tá, só pode atuar na face da terra, quem tem um corpo físico, esse é o domínio, né, a terra, Deus deu, o Criador deu quem? Aos filhos dos homens, então, pra atuar aqui, tem que ter um corpo físico, e Yeshua entra pela porta, porque ele nasceu de uma mulher, meus amados, né, então ele ganhou um corpo físico, ele tinha legitimidade, pra atuar aqui, né, então maravilhoso, então Yeshua significa, é, a salvação de Iá, né, a salvação do Criador, essa é a abreviatura do nome dele, né, que a salvação vem do Pai, quem é Yeshua? A palavra do próprio, do próprio Criador, né, a Torá, viva, né, a Torá viva, que veio, se fez carne, né, habitou entre nós, então, em síntese é isso, não vou me estender muito, porque tem mais dois comentários aí, pra depois nós encerrarmos já, que o tempo urge, aí ó, uma hora e vinte e cinco minutos de estudo, vai lá, irmão Walter, amém, amém, olha, vou ser bem breve, vou pontuar aqui, né, primeiro, nascido pra cumprir o propósito, assim como Yeshua, nós também, né, viemos a este mundo, nós também temos propósito a cumprir, tá, é, obediência, ele o tempo todo veio pra cumprir o propósito, e com obediência, é também a nossa missão aqui, ter a obediência ao Pai, né, é, nascer humilde, né, pra poder entender os humildes, né, então, toda a sua vida, ele foi sempre, posto, né, desde o nascimento numa manjedoura, teve reis se postando, postando a ele, né, trouxeram bens, materiais, é, tudo de ouro, mirra, tudo de valor que tinha, trouxeram, mas aquilo não o fez grandioso, né, ah, e, cumpriu a lei, né, pra falar sobre ela, então, você só consegue falar sobre a Torá, se você cumpre ela, você só fala daquilo com propriedade, daquilo que você, é, cumpre, amém? amém, eu acho, eu acho, o Olas, eu estou respondendo aqui a algumas perguntas, né, no hebraico, se você tira uma letra, muda todo o significado, muda assim, perguntaram aqui, né, é, é salvar, certo, sem o rei, no final, então, Yeshua, só Yeshua, é salvar, se você bota o rei no final, fica, salvação, Yeshua, é diferente, Yeshua, Yeshua, né, e, é o que o Luiz Martins está falando aqui, no último significado, Adonai é o salvador, então, seria Josué, né, e o que? isso, e o que? Yeshua é Adonai é o salvador, certo, então, e o que? Yeshua é esse último agora, então, Yeshua é salvar, e, com o rei no final, seria, é, salvação, agora, pegando também o gancho aqui, no que falaram, Mashiach tem que nascer, né, tem que nascer, de parto normal, para ganhar um corpo, nascer, mas, também tem profecias, de fala de, ele tem uma parte divina, né, uma essência divina, né, e, e, roxu Adonai é o salvador, exatamente, então, o que que acontece? Então, ele deveria nascer da semente da mulher, também fiz uma aliança, lá no Salmo 89, Terriu em 89, que ele não morreria, viveria para sempre, e tem Shaiarro que diz que ele morreria, então, ele teria que morrer, então, para morrer, tem que ter um corpo, e ressuscitaria, em Oséias fala, me revendorará, ao terceiro dia, então, tem várias profecias, que já apontam, mas, é como o profeta Isaías falou, um pouco aqui, um pouco ali, e você vai, fazendo a interpretação correta, então, é isso, que, que eu tenho para falar, ele tinha que nascer, detalhe, tinha pastores, nessa passagem vai falar, então, não era dezembro, gente, tive esse dezembro daí, dezembro é inverno lá, e tinha pastores, dá cinco metros de neve, dá cinco metros de neve, o pastor, o cunho está no campo, e o pior, as ovelhas atoladas, então, não pode, não pode, não pode, não encaixa, dezembro, certo? E aí, você vai ver outros vídeos, vídeos do canal, e vai explicar, que isso é uma data pagana, dezembro, certo? Vinte e cinco de dezembro, então, não, não me canso de falar, porque até hoje, tem gente que me pergunta, quando foi que ele nasceu, foi vinte e cinco de dezembro? Não, até hoje, tem gente que me pergunta isso, então, tem vídeo já no canal, tá no meu, quando eu não falei, Fernando, e que explica isso, claramente, então, tenha pastores aqui, descarte dezembro, tá certo? Tenha pastores aqui, podem descartar dezembro, porque o pastor, tem que estar com a ovelha, então, tem que ter pasto, tem que estar vermelho, entendeu? É isso aí, é isso. se nós não permitem, só para, gostaria só, quem quiser se aprofundar mais nessa questão, na data do nascimento do Messias, a gente pode não ter a data exata, mas tem um vídeo muito interessante do irmão Marcos Felipe, lá do Teixuva Total, tem um vídeo que ele destrincha bem nesse assunto, né, se eu não me engano, faz uns dois anos que eu vi esse vídeo, mas se eu não me engano, é por volta, muito provavelmente seria por volta da festa de Sukkot, ou Ionkipur, tá, se eu não me engano, seria ali, ele nasceu durante a festa de Sukkot, tá, teria que pegar de novo, recrutar. Tem uma corrente forte, de setembro a outubro, em Rocha Rachaná, como a Daniela está falando aqui, também tem Rocha Rachaná, né, isso aí. Olha, olha, eu acho que o Rocha Wallace está fazendo dieta, porque eu estou vendo que parece que ele está mais magro, o que está acontecendo? Eu estou tomando um chá chamado chá de chanana, em outros lugares se chama-se damiana, e ela emagrece, ela ajuda a tirar o excesso de gordura, né. Rapaz, o que vai ter de irmã te pedindo o nome do chá, tu vai ver só. É das folhas. É das folhas. Então, você vê no canteiro, é aquela branquinha do miolo preto. Amém. Amado, Parachá maravilhosa, né, e que bom, o que nós temos, o que nós temos em consciência aqui é que Exu é o nosso salvador, né, que ele morreu por nós, e ele ressuscitou, e firme é a nossa fé. Então, vamos fazer a benção harônica, vamos também agradecer o eterno, vamos agradecer, o eterno. Oi? Antes de terminar, também a Xanana é afrodisíaca, então os varões também vão me impedir. Vamos encerrar Parachá por aqui, porque senão daqui a pouco nós vamos estar dando, daqui a pouco nós vamos estar dando consulta de ervas naturais, né. Brincadeiras à parte, sabe que eu amo todos vocês, né, meus amores? Vamos lá então. E vai vererá, Adonai veish mereha, e aera adonai panav eleha, vi roneca, e sa adonai panav eleha, veasen leha shalom. Eterno Bishem, nós te agradecemos por esse Shabbat, em especial pela vida do nosso querido irmão Rocha Wallace, que completa mais um ano de vida. Da vida, da sabedoria, da fé, cuida dele, senhor, e que esse ano possa se repetir por muitos e muitos anos até a volta de Yeshua. abençoa a vida de todos os nossos irmãos, cure aquele que precisa ser curado, liberta aquele que precisa ser liberto, que possamos continuar na tua presença nesse dia de Shabbat, cuidando da nossa vida, cuidando de toda a nossa família, pai. Nós te pedimos isso, e ao final desse Shabbat já te pedimos também uma semana abençoada, nos dando força também pra estudar a tua Torá, mais uma semana, fique conosco, hoje e sempre, é o que te pedimos pelos méritos de Yeshua, Ramachia, teu filho amado, amém, amém e amém. Amém? Amém. Amém, meus amados? Já vi, parece que o Roch Wallace já colocou, né? Já tá lá no nosso grupo, o estudo, né, Roch Wallace? Já tá lá, né? Já tá lá a parte de cada um, então, né? A gente tá feliz aí, vamos continuar juntos. Já girou, né? Já girou, já tá certinho. Pra sábado que vem a gente tá junto novamente. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Avat Shalom! Tchau, tchau!